Meu nome é Tamara da Lomba Regis, eu sou a proprietária da Casa Brasil em Queensway. Eu gostaria de agradecer a indicação para o Guia Londres Awards 2016 e convidar a todos vocês para que cliquem no link do Facebook e votem na Casa Brasil. Obrigado pela confiança e pelo carinho de todos os nossos clientes nesses mais de 20 anos e vejo vocês na festa. Obrigado por assistir.